O incêndio aconteceu em volta das 11 horas e 2 minutos da manhã desta quarta-feira. Pelas informações, um curto circuito contribuiu para que o incêndio se alastrasse para toda a residência, tendo perda total na residência. A vítima foi identificada como Dani Ferreira de Menezes, de 25 anos de idade. Segundo a ativa no boletim de ocorrência, o fogo foi tão rápido a se alastrar, só deu tempo de tirar as crianças do interior da residência. No período da manhã, a guarnição esteve presente em uma residência, onde ocorreu um incêndio na mesma, e segundo informações de algumas pessoas, possivelmente por algum curto circuito na parte interna da residência, onde toda a residência veio a se queimar, e uma perda foi total da residência das pessoas. O elemento que foi preso é Matheus Henrique de Mello, de 19 anos de idade. Ele teria furtado esse veículo em dias anteriores, teria escondido esse veículo em uma residência. A guarnição recebeu informação V90 de forma anônima, chegou até o suspeito, e a polícia acabou localizando um veículo Titã, produto de furto. Como é que foi a localização desse veículo? Ontem, através de uma denúncia, aqui via 190, que uma pessoa estava de posse de uma motocicleta furtada, a guarnição localizou essa pessoa, ele conduziu a guarnição até o local onde havia escondido a moto, foi recuperada após a checagem, constatou que era produto de furto, foi recuperada a moto, detido uma pessoa e conduzido até a delegacia de polícia civil.